Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausente, se esperei Quando eu tive frio, temi Quando eu tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando ouvi o príncipe, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando que as as voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei também Coisa linda, coisa linda Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é seu nome? É Cristiane Santos Você é da onde, Cris? Eu sou do Nordeste, uma cidade chamada Sítio do Quinto, mas atualmente moro em São Vicente Morei cinco anos em Salvador E quantos anos você tem? Eu tô com 19 anos agora 19? É, muito bom Que feeling Você vive de música? Sim, sim Você é uma profissional? Eu toco em barzinho, né? Toco em balada Então eu vivo de música E a voz dela cantada e falada É muito gostoso É, é É uma roquidãozinha muito própria Muito obrigada É muito bom ouvir isso, velho Muito legal E o mais legal da gente saber é que você tem 19 anos e já tem muita consciência do seu potencial como cantora O que leva dele atrapalhado enquanto criança, que era o meu problema Eu, todo aniversário que eu ia, eu voltava à Fônica Porque eu brincava como criança, gritava e ficava rouquinha Era um problema pequeno E na verdade foi o que deu assinatura à minha voz Foi essa areinha que tem E sua voz é muito linda Parabéns Muito obrigada, gente Foi bonito É, na hora que as cadeiras viraram, você tinha que ver Ela quase parou de cantar Ela se emocionou, quase perdeu o chão Aí eu falei, ela respira Aí ela segurou até o final Mas é bonito ver essa emoção Eu perdi tudo, velho Na hora, tipo, virou, sabe? Aí eu tinha ensaiado uma coisa, eu fiz outra Não vi nada mais Mas ficou lindo Ficou lindo por causa da sua emoção Eu acho que o seu timbre É um timbre muito especial O que eu vi aqui, o que também me levou a virar esse botão São todas essas qualidades que meus amigos comentaram Mas algo de extrema importância Eu sei o respeito para a canção Em toda a primeira parte, né? Você viu que ela levou do A ao B E quando a canção voltou, ela disse Eu sou assim Então isso é um artista que interessa muito Olha, é o Tim Brown que está implorando por esse campo Por esse jeito Rapaz, posso explorar um pouquinho também? Eu vou adorar saber quem que ela vai escolher Ah, me der a honra de estar no meu time Ah, me der a honra de estar no meu, né? A gente vai trabalhar juntos Cada canção e cada etapa Você vai ficar com quem? É... Eu amo todos vocês de coração O trabalho de vocês para mim é muito importante Na minha carreira musical, inclusive Tenho como inspiração todos vocês É... Mas hoje eu vou ficar com o Brau Eu não acredito! Eu não acredito! Eu vou falar! Eu vou gritar! Eu vou gritar! Mas você é hipnotizante! Eu não sou, não! Porque ela olhava pra você, o tempo inteiro Perdi! Perdi! Mas eu vou gritar! Grava, 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 grava Olha, é a concorça que eu vou a você, viu? Ah, Daniel! Meu Deus! Olha, eu vou dizer que eu sou um homem de sorte E quero agradecer nesse momento aos seus pais Porque eu sei Quantos pais são importantes no sonho dos filhos E eu sinto muito a presença dos seus pais Do seu jeito, no seu cantar Na sua espontaneidade Na sua educação Na sua doçura Você vai receber o aplauso Desse país! Desse país!